Boa noite, amigos, tudo bem? Como vocês estão? Espero que o som esteja ok, vocês podem falar, que aí eu vou vendo aqui. Hoje nós vamos estudar algo muito interessante, fundamental, para quem quer entender desdobramento, que é a questão dos sonhos. Fundamental, mas difícil. Nós vamos ver isso hoje, não é algo fácil. Quem estiver aí assistindo, o som está ótimo, legal. Se alguém tiver alguma dificuldade, avisa para eu ficar sabendo. Então vamos lá, toda segunda-feira às 9h15, é um curso online, nós temos o grupo no Facebook, você pode entrar no grupo, é só fazer o pedido que eu adiciono para ficar condensado lá o estudo, as aulas, quem estiver participando está tudo lá. Também quem estiver com dúvida, quiser mandar dúvidas lá, quem quiser narrar algum desdobramento que teve, alguma dificuldade, é legal esse compartilhamento para a gente ir conversando e estudando juntos. Eu estou compartilhando aqui um pouco do conhecimento que eu tenho, mas todos têm conhecimento, todos têm experiência, e a gente vai nessa troca de informações, todo mundo aprendendo. O curso é com base no livro que eu lancei esse ano, Desdobramento Consciente. Nós vamos seguir tópico a tópico, nós estamos indo capítulo por capítulo. Hoje a gente vai ver um pouquinho das técnicas ligadas ao sonho, Mas depois nós temos uma parte do livro que é só de técnicas. Mas por uma questão didática, é na última parte do livro. Nós temos que ter um bom conhecimento sobre os institutos, sobre os assuntos, sobre o mundo espiritual, para aí poder desenvolver as técnicas com maior perfeição. Onde comprar o livro? Livraria Espírita Amarilha.com.br, é da editora. O lucro da livraria e da editora vai para o ONG CMR. Candeia.com, é uma distribuidora que distribui o Brasil inteiro. A Amazon e no Mercado Livre. Esses são meus contatos. Aqui é da página, do Facebook, no Instagram, YouTube e também o site. No YouTube tem todos os vídeos das aulas anteriores, quem quiser. O pessoal falando do som, que está bom, que bom. E também o meu e-mail. Na Amazon você pode baixar o e-book, na hora, com preço menor também. Quem paga o clube lá da Amazon, que é Kindle, né? Acho que é Kindle que fala. Não sei se é Kindle, mas acho que é Kindle. É gratuito. Então é uma revisão rápida. O livro e o curso tem o objetivo de contribuir, para quem está chegando agora, no desenvolvimento e na educação da faculdade e do desdobramento. Ou também para conhecer o que é isso, né? A base Kardec e os livros de André Luiz. E aí é interessante que o estudo e a prática, ou seja, o exercício do desdobramento, revela como anda a nossa atmosfera psíquica. Muitas vezes a pessoa está se enganando dentro de uma religião, do próprio espiritismo, e com os hábitos diários, mantém uma atmosfera psíquica muito densa, ou seja, padrão vibratório muito baixo. O estudo e o desenvolvimento do desdobramento vai mostrar isso. E é por isso que ela tem que ser feita, esse estudo, em sintonia com a doutrina espírita, que ensina o quê? Evangelho e reforma íntima. Uma revisão rápida. Nós estudamos que nós temos vários corpos sutis, não só o perispírito. Corpo sutil, duplo etérico e corpo mental. Você pode fazer desdobramento no corpo espiritual, perispírito, ou corpo mental. O duplo etérico é o conjunto de energias que dá vida ao corpo físico, né? Então você não faz desdobramento em duplo etérico. Apesar de você poder fazer desdobramento no corpo espiritual e levar um grande lastro de duplo etérico, ficando bem pesado. A gente já viu isso, está lá na revisão. Está lá na aula, nas aulas anteriores. É só uma revisão. A gente viu que mundo espiritual é um rótulo para designar um universo paralelo ao nosso. De onde nós viemos e para onde nós vamos. Por isso que o nome espiritual. Eu, espírito, vim de lá e eu, espírito, volto para lá. Mas é um universo complexo, formado de matéria. Aqui é um pálido reflexo de lá, e não o contrário. E nessa complexidade, algo interessante relatado pelos espíritos, quem faz desdobramento também percebe, é que existem diversas esferas, diversas realidades coexistindo, e é possível você se locomover entre elas. Cada planeta possui as suas dimensões físicas e espirituais. Ou seja, quando você visita lá a terceira esfera positiva, nosso lar, ou esfera negativa, você não mudou de planeta, está no planeta Terra. Você só viajou para uma das esferas da quarta dimensão. Ou seja, para uma das esferas espirituais. Tudo isso está no YouTube nas aulas anteriores. Isso é só uma revisão rápida. Olha um desenho que um amigo que comprou o livro fez. Para designar. Como o desenho era muito feio, ele fez ideia e ficou melhor. Aqui na crosta terrestre é o ponto de contato entre os dois universos. Físico e espiritual. Entre as duas dimensões. A terceira e a quarta. Então, eu saio do corpo físico e estou na quarta dimensão entrelaçada com a dimensão física. Na literatura, nome crosta terrestre ou crosta-crosta. Eu posso ascender para esferas mais sutis. Que aí você coloca o nome didático de positivo. Ou eu posso ir para esferas negativas. Também é um nome didático. Negativa para expressar que seriam matérias mais densas do que aquela espiritual que está entrelaçada com a matéria física. Só para a gente conseguir entender. Naturalmente, a gente vai ver isso na segunda parte do livro. As negativas são mundos mais atrasados. Mundos espirituais. Esferas espirituais. Tudo planeta Terra. E as positivas mais avançadas. Quanto mais vai passando, mais avançada é a humanidade dessas esferas. E aí a gente entra no tema. Sonhos e desdobramentos. Vamos lembrar dos tipos de desdobramentos. Que foi a aula anterior. Nós temos o desdobramento sonambúlico. A pessoa sai do corpo e na personalidade do eu espírito. Não seria Breno. Porque quando nós reencarnamos, nós formamos uma personalidade. Claro que o passado reflete no presente. Trazendo minhas aptidões, minhas qualidades, meus defeitos. Só que o meu pensamento contínuo desse momento, onde eu consigo acessar, está dentro dessa vida física. E nessa vida física eu agreguei elementos da minha família, do meu país, da minha comunidade, genéticos. Tudo isso é essa minha personalidade. Eu formei um ego, uma personalidade do presente. Como nós vimos, o sonambulismo espiritual é quando o espírito consegue acessar informações que ultrapassam a capacidade da atual personalidade. E o desdobramento sonambúlico é quando você sai do corpo físico nessa outra personalidade. Essa personalidade do eu espiritual. Vamos imaginar, eu estou lá. Vamos imaginar a dona Laura, lá no nosso lar. Ela reencarna. Ela desenvolve uma personalidade nessa nova vida física. Quando ela se desdobra, ela é a dona Laura. Você já tem conhecimento do período que ela estava em espírito, em nosso lar, das relações que tinham lá. Nós citamos como exemplo o próprio livro Nosso Lar, aquele capítulo em que André Luiz assiste um encontro por meio de um equipamento que não dá para entender, mas um espírito que estava encarnado se desdobra em desdobramento sonambúlico, ou seja, se lembrava da última vida espiritual quando estava em nosso lar e conversa com os filhos que estavam lá em nosso lar. Depois, quando volta ao corpo físico, não lembra de nada. Não se lembra de nada. Então, ele é comparável ao desdobramento inconsciente. Então, no sonambúlico e no inconsciente, a atual consciência não lembra de nada. Nada, nada, nada. Serve para quê? Isso fica no íntimo do espírito. Muitas vezes, aquela dor que o espírito está sentindo, aquela agonia daquela saudade intensa, rever um parente que estava lá em nosso lar, ou seja, a saudade de quem ficou lá em nosso lar, a saudade fere os dois mundos, como dizia o Chico. Então, o espírito ficou lá em nosso lar, o outro reencarnou, é como se fosse morrer lá para reencarnar aqui. Então, a saudade machuca. Então, está com aquela agonia, aquela tristeza, os amigos espirituais vêm, fazem o desdobramento, levam ele lá, ou conseguem conversar, diminui essa saudade, diminui essa agonia. A personalidade encarnada não lembra, mas aquela dor, aquela agonia diminui. Ou em estudos, intuições, orientações, você está em dúvida do que fazer na sua vida, em algum aspecto, você faz oração, pede para os amigos espirituais, para os guias, você dorme, tem um desdobramento inconsciente, recebe orientação, recebe ajuda, sempre uma coisa produtiva e voltada para o bem. Você acorda, não se lembra do encontro, mas surge ao longo dos dias com uma intuição do que você, o caminho a seguir. Então, é muito útil. Então, você não se lembra. Desdobramento inconsciente sonobúlico, você não se lembra. Então, não tem problema com sonho, porque você não se lembra. Desdobramento consciente, ao contrário, você lembra de tudo com extrema lucidez. Como estou aqui agora falando com vocês, vocês assistindo, é o desdobramento consciente, verdadeiramente. Você está extremamente lúcido, total consciência de tudo o que está acontecendo. Você conversa, você anda, interage, decide. Então, você está lúcido. Volta com o corpo físico e se lembra disso. Essa é a caracterização do desdobramento consciente. Você abre o olho, coração acelerado, respiração um pouquinho ofegante, e você abre o olho e se lembra de tudo. E aquilo fica marcado, a gente costuma esquecer dos sonhos. O desdobramento consciente fica marcado a sua vida inteira. Você lembra daquilo com muita nitidez. Então, também não tem problema, porque quando você tiver um desdobramento consciente, você vai ter certeza, porque é tão nítido, é tão claro, não tem discussão, não é diferente. Então, o nosso problema não é o desdobramento sonobúlico. Nosso problema não é o desdobramento inconsciente, os dois a gente não lembra. Nosso problema não é o desdobramento consciente, você tem total certeza que você fez o desdobramento. Onde que está o nosso problema? Por isso que está aí com um corpo diferente. No semi-consciente. A pessoa sai do corpo físico, tem um pouco de lucidez, interage no mundo espiritual, quando volta para o corpo físico, se lembra de alguma coisa. E aí nasce o problema. Porque o que é o sonho? Quem já estudou. O sonho são lembranças oníricas, ou seja, lembranças imaginativas, que a sua mente criou. Sonhei que estava jogando a final do Copa do Mundo. Eu, perna de pau, estou lá jogando a final do Copa do Mundo. Minha mente criou isso. É um sonho onírico. Desdobramento semi-consciente. Aconteceu sair do corpo físico, interagir no mundo espiritual, eu tinha lucidez, mesmo que um pouco, mas eu tinha. Mas quando eu volto para o corpo físico, eu não lembro de tudo. Esse é o problema. Você diferenciar um do outro. Você fica naquela dúvida. Meu Deus, você está lembrando de alguma coisa. Será que isso foi sonho? Ou será que isso foi desdobramento? É isso que a gente vai enfrentar hoje. Vocês já tiveram isso? Deixa eu ver isso, pessoal. Aí está falando que está assistindo lá da Itália, que bacana. Isso que é legal da internet, né? É Kindle, né? O Ney, agora eu esqueci o sonho. Se é o Ney ou o Ney. Eu tenho um amigo que chama... É o Andrei. Não, é o Andrei. O Andrei, se eu estiver assistindo, vai ficar bravo comigo. Acabei falando, me confundi. Mas legal, vamos voltar. Vocês vão falar aí no comentário, depois eu leio. Primeiro que a gente tem que entender. Todos nós fazemos desdobramentos em algum nível de consciência. Todas as noites, hoje, vocês vão fazer desdobramentos. O que acontece com a grande maioria das pessoas que estão encarnadas. Parte da noite faz o desdobramento e fica repousando acima do corpo físico. Imagens oníricas. E parte da noite vai para alguma região do mundo espiritual ou da crosta terrestre que tem sintonia e interage. Volta para o corpo físico. Muitos não se lembram de nada, inconsciente. Alguns lembram de alguma coisa, sem inconsciente. Mas todos nós fazemos desdobramento. Todos nós. E outra questão interessante, que complica um pouco. Ao longo da noite, o estado de consciência passa por vários níveis. Ou seja, na mesma noite, você pode ter o sonobúlico, o inconsciente, o consciente, o semiconsciente. Na mesma noite. Isso pode acontecer. Isso dificulta. Porque isso pode acontecer em um lapso contínuo. Ou seja, no mesmo desdobramento, você oscilar do semiconsciente para o consciente e ele se tornar inconsciente. Isso pode acontecer. Não é impossível de acontecer. Então, na verdade, é comum. De acontecer. Isso vai dificultar um pouco, sim. Mas vamos estudar um pouquinho sobre isso hoje. É importante compreender que ao longo da noite, o estado de consciência pode passar por vários níveis. Vale dizer, ao longo de uma mesma noite, podemos fazer desdobramentos conscientes, semiconscientes, inconscientes e ainda produzir lembranças oníricas criadas pela mente. Isso tudo pode estar junto numa mesma lembrança, fazendo com que a pessoa recorde nitidamente dos fatos quando estava inteiramente lúcida, mas tenha dúvidas para analisar os demais fatos que constituem a lembrança, pois a lucidez era menor. E percebe também que há imagens oníricas. Eu narro um desdobramento que eu imagino que o Heitor fez eu passar justamente porque ele é muito didático quanto a isso. Eu acordei, sentei na cama, nós vamos falar daqui a pouco da técnica, e eu lembrei, falei, opa, peraí, eu tive um desdobramento importante essa noite. Deixa eu buscar a técnica que eu vou falar agora para vocês daqui a pouquinho. Deixa eu lembrar disso daqui. Então, sem levantar da cama, só sentado. Comecei a fazer o exercício mental, acessei uma imagem, uma última lembrança, que era claramente onírica, nós vamos entender por que eu sei que era onírica, ou seja, imaginativa. Falei, peraí, não é essa. Essa puxou outra, ainda é onírica, ainda é imaginação, e aí puxou uma imagem, falei, não, peraí, essa já é, já começou um desdobramento aí semiconsciente, já são lembranças de um semiconsciente. Nós vamos entender por que também. Estava já no pátio de um centro espírita aqui de Marília que eu frequento, mas não que eu frequento não mais com tanta... Minha família ajudou a fundar e tudo mais, eu frequentei lá desde criança e ainda vou lá e tal, tenho muito carinho por ele, que é a comunidade de Orígues Barsanufo. Hoje eu frequento o núcleo espírita Moripasso, são entidades irmãs. Mas tudo bem, eu estava lá nesse refeitório, falei, peraí, aqui já se tornou uma lembrança de um semiconsciente, está lógico, está racional. Eu andando pelo refeitório, eu subindo, a rampa, eu entrando na sala de palestra, tudo isso ficando cada vez mais consciente, mais nítido, mas vamos ver que é de trás para frente que a gente faz essa recordação. Eu sentando na cadeira, a sensação tátil de sentar, eu ouvindo uma voz de uma pessoa conhecida atrás, brincando comigo, olhando para trás, reconhecendo, era minha avó materna. Ali o desdobramento totalmente lúcido, ali veio a lembrança de total lucidez, dessa daí, eu lembro hoje, isso como se fosse algo muito vivo, essa lembrança. Eu conversando com ela, ela brincando comigo, reconhecendo ela, verificando que a aparência física dela estava mais jovial, ela desencarnou com mais de 90 anos, ela estava em torno de 50, um tempo, e aí de novo se tornou inconsciente. Você vê vários estados mentais, estados de consciência em um mesmo desdobramento. Como que eu conseguia fazer isso? É a técnica que a gente vai estudar hoje. Não tem outra saída. É estuda a perseverança que você vai conseguir dominar isso. Como dominar a diferenciação de todos esses estados? Como que eu sabia de tudo isso que estava acontecendo? Muito estudo. Perseverança, porque é normal bater um desânimo, até porque é um exercício mental, um desdobramento, em um momento que você está em relaxamento do corpo físico e da mente. Então, bate preguiça, bate sono, você tem que perseverar, às vezes você está super empolgado para fazer um desdobramento, você não consegue, você fica a semana sem fazer, depois vem um desdobramento, se empolga de novo, fica cansado, vai aplicando as técnicas, às vezes não evolui, às vezes evolui bastante. Então, você tem que perseverar. É algo para se desenvolver ao longo da vida. Não é um ano, dois anos. É durante a vida inteira. Não tem outro caminho. Só quem estuda e persevera é que vai desenvolver essa faculdade e vai ter esse controle mental. E aí vai poder usufruir de todas as vantagens de fazer o desdobramento, de ter o controle mental do seu sonho, do seu padrão vibratório e tudo mais. Tudo que vem junto. Vamos estudar algumas ferramentas para diferenciar e desenvolver esse controle. Primeiro, como eu já disse, e disse em algumas outras aulas, a lógica, o desdobramento, ele tem que ser lógico e tem que ser racional. Senão, não é desdobramento. Se for uma coisa louca, esquece. É onírico. É fantasia. É ilógico. Ou você teve um desdobramento e sua mente, logo em seguida, fantasiou tudo e você não tem a capacidade de diferenciar um do outro. porque ele tem que ser lógico, tem que ser racional. Por que eu sabia que aquela lembrança passou a ser um desdobramento? Porque eu estar em desdobramento no refeitório, no centro espírita que eu vou desde criança, era lógico. E ali eu lembrei que também, é o que nós vamos ver daqui a pouquinho, eu tomei a atitude de subir as escadas, subir a rampa, andar, conversar. Atitudes que eu tomei. Sensações, sentimento intenso. O sonho não tem um sentimento intenso. É um sentimento de ter visto algo, assistido um filme. Quando eu abri os olhos, eu estava com aquele sentimento intenso no espírito. Eu falei, peraí, eu te fiz um desdobramento e foi importante. Para mim, era muito importante que essa vó materna me ajudou a minha mãe a me criar. Eu sou criado com a vossa, eu me mato. Então ela me ajudou a criar. Então era muito intensa, a ligação com ela era muito forte. Sensações táteis, desdobramento, você está utilizando o corpo espiritual. Como nós estudamos, é um corpo mesmo, formado de matéria em outra dimensionalidade e vibração. Então ele tem tátil, passar a mão no chão, na parede, no caso ali, eu coloquei a mão na cadeira. Minha avó não abracei nesse desdobramento, mas eu tive outros encontros com outros entes queridos que eu abracei, eu senti o calor do abraço, beijei no rosto, você lembra disso, sensações táteis. Sonho não tem. Sonho, volto a dizer, é só a imaginação, como se eu estivesse assistindo um filme. O início, se você fizer o desdobramento desde o início, a consciência e a lembrança estiver desde o início, você vai ter a decolagem. A decolagem, ela é uma sensação única, ela é comparável à sensação de volitar, é algo único, não tem como explicar para quem não fez. É uma sensação muito diferente, você decolando do corpo físico, é algo muito legal, muito diferente, é algo que marca mesmo, quando você fizer um dia, você vai perceber claramente o que eu estou falando. o sonho, ele tende a ser começar no meio do nada, mas não é um grande parâmetro isso, porque é comum você ter o desdobramento, o seu guia te levar para determinado lugar e a sua consciência atual despertar nesse local, isso acontece. Aqui eu coloquei, porque se você fizer desde o início, você vai ter a decolagem, por isso que a gente colocou. Direção dos fatos, olha aí, no desdobramento você decide o que quer fazer, você está consciente, você fala, opa, peraí, estou desdobrado, deixa eu andar aqui pela rua, deixa eu olhar as placas, deixa eu ver como é que está o tempo, deixa eu conversar com as pessoas, deixa eu subir esses ônibus aqui, deixa eu ouvir essa conversa, até que eu conto no início do livro do desdobramento, comecei a ouvir as conversas, falei, opa, que é isso? Deixa eu ver como é que são as construções do lado de fora do ônibus, para analisar que tipo de esfera que você está. Sonho de novo, você assiste, porque no desdobramento mesmo que, quando você acorda, você não tem certeza se você estava desdobrado ou não, porque ele foi semi-consciente, na hora que você está vivenciando, você está consciente. E nessa hora você pode decidir as coisas. Então, se a sua lembrança você lembrou que você decidiu as coisas, você não apenas assistiu os fatos, ou você tomou decisões, tende a ser um desdobramento. E com o treino vai se tornar algo automático, quando você perceber que você está desdobrado, você vai começar a tomar essas decisões. Análise crítica, você se lembra que ficou consciente e analisou o que estava ocorrendo. Noções, você aceita os fatos mais absurdos. Todo mundo já teve sonho absurdo aqui, com o dinossauro, com o que eu falei, jogando final de Copa do Mundo, participando de novela, qualquer coisa louca, uma coisa muito doida. você aceita, você vê que você está no sonho lá, você está participando daquilo e está aceitando com normalidade. Por quê? Porque não é você. Sua imaginação está criando aquilo. No desdobramento, aí era você. E aí você está analisando o que está acontecendo. Quanto mais você treina a mente, mais você faz isso em desdobramento mesmo que você é inconsciente. Ou seja, mesmo quando você voltar para o corpo físico, você não se lembra daquilo como perfeição, lá naquele momento você estava consciente, com uma semiconsciência mais consciente. Então você vai agir com senso crítico e análise dos fatos. Nós temos alguns fatos comuns de uma projeção. A decolagem, como eu falei, volitar, atravessar portas, paredes, passar pelos portais que são entre as esferas, encontrar índices queridos. Então eu acordei, lembro que encontrei com um ente querido, eu acordei, sonhei que eu estava volitando, eu acordei, lembrei que passei por portas, paredes, tende a ser um desdobramento. É uma lembrança dos desdobramentos. Porque são fatos comuns de quem faz o desdobramento. Repetição. Pouca ou nenhuma repetição, porque é uma vivência. O desdobramento é você estar vivenciando algo. Sonho, aí é comum repetição. Sempre sonho com uma onda gigante. Sempre sonho com uma onda gigante. É algo que você tem, quem soube psicanálise fala que você tem uma explicação e tudo mais, que você está inconsciente. Pode ser um trauma dessa vida, de vida passada, mas é algo que somente gera. Desdobramento tende a não ter repetição. Claro que pode acontecer assim, vamos imaginar. Você tem um ente querido que desencarnou, que está em sofrimento no mundo espiritual. E ele vem até você pedir ajuda. E por várias noites seguidas, ele pede ajuda. Isso é uma repetição, mas você vai perceber que é um pouco diferente uma da outra, porque você está vivenciando essa conversa com ele. por isso que ela não se repete como no caso dos sonhos propriamente ditos. Deixa eu ver aqui. Tá, um pouquinho mais pra frente que eu vou falar. As técnicas. Deixa eu ver se alguém tem algum comentário e eu vou entrar e eu vou entrar nas técnicas. Eu vi que tem bastante perguntas. Eu vou terminar a apresentação e aí eu volto aqui e a gente tenta responder todas as perguntas. Tá bom? Pra gente não travar o estudo. A primeira técnica que eu já falei pra vocês desde o início do curso, o caderno. Ele é importante. Você deixa um caderno do lado da cama, deixa uma luz fácil, pode ser um celular, não pode ser forte. Por que que não pode ser forte? Porque você tem que tomar o cuidado de não voltar pro estado mental beta, que é isso que nós estamos agora, que é a total lucidez do momento. No estado alfa é mais fácil você acessar as lembranças que estão na sua mente e também no cérebro espiritual. É mais fácil. Por isso que você às vezes acorda e tá com aquela lembrança de um sonho. Nossa, lembrei que sonhou um monte de coisa. e você vai no banheiro escova o dente e acorda e fala nossa, não lembro porque eu sonhei. Você apaga porque aí você voltou pro beta e você não consegue mais acessar. É mais fácil. Então você vai escrever com uma luz, uma penumbra o suficiente pra escrever. Escrever tudo. Todos os dias. Se você quer desenvolver é assim. Não importa se é ilógico. Não importa se foi sonho onírico. Porque no início você vai ter que escrever tudo, 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 tudo. E aí você escreve de trás pra frente. Você vai pegar a última lembrança eu lembrei que eu tava no mar. Aí do mar eu entrei no navio do navio você vai escrever de trás pra frente. Depois você passa limpo e você vai escrevendo como se fosse quase psicografando. Você vai escrevendo assim de qualquer jeito mesmo de uma forma que você possa ler mas bem rápido pra não despertar a consciência beta. Não voltar a consciência beta. Você vai escrevendo muito rápido pra pescar o máximo possível de informação que está na sua mente. Depois você passa limpo colocando na ordem normal e analisa. Com o tempo você vai conseguir fazer isso sem precisar do caderno. Mas e só, gente? É depois de anos. Não adianta achar que acabou o primeiro caderno você já consegue fazer isso sem precisar do caderno. São inúmeros cadernos. É muito tempo depois que você vai. E por isso que eu falei que vai revelar sua atmosfera psíquica porque se for sonho onírico e está revelando vícios são vícios que estão na sua mente. Se for um desdobramento e está revelando vícios são vícios do seu espírito que você está buscando em desdobramento. Então ele vai revelar o que está aqui na sua mente e no seu espírito. Não tem que ficar nada assustado não tem que ficar não tem que fazer nenhum drama por causa disso. É natural estamos todos encarnados somos todos imperfeitos mas é um sistema de autoconhecimento e aí você saber onde atuar onde lapidar onde fazer a reforma íntima e inclusive desenvolver o hábito de fazer a oração antes de dormir elevar o padrão vibratório e tudo mais. então é muito importante o caderno. Controle dos sentimentos você tem que treinar a mente para ter esse controle. Como você treina isso? Também ter controlando os sentimentos agora acordado. Você fica nervoso por qualquer motivo chateado por qualquer motivo ressentido por qualquer motivo milindrado por qualquer motivo tem que se controlar você tem que ter um controle do sentimento. Isso vai te treinar e quando você desdobrar você tem que ter um controle do medo muito comum a gente sentir medo por quê? Porque são sensações diferentes diferentes do que a gente está acostumado quando estamos no corpo físico então a gente tem que acostumar com essas sensações então você fez o desdobramento e está sentindo algo diferente evita o medo se acalma se for necessário faz uma prece desdobrado mesmo pede a presença do seu guia espiritual provavelmente ele já está lá mas você fazendo o Pai Nosso você entra em sintonia com ele às vezes você consegue ver ele ou perceber que ele está lá então calma e controle do medo aproveita que você conseguiu o desdobramento lúcido e aproveita ele o semiconsciente normalmente você não vai ter esse medo mas você treinando vai te ajudar também no semiconsciente e aí durante o desdobramento fixar a atenção em tudo opa pera aí eu estou desdobrado é a hora de você usar o somente para fixar em tudo tentar ler placas pessoas ver as pessoas não fica com medo são pessoas só estão em outra dimensão o que é espírito você eu você porque a gente tem medo de espírito são pessoas eu sou espírito você é espírito só está em outra dimensão da matéria só mudou a dimensão dela continua sendo eu continua sendo você quando eu desencarnar não vamos tornar o espírito do Breno é o Breno em outra dimensão né então a gente tem que entender isso eu sou espírito você é espírito estamos encarnados depois estaremos desencarnados então nada de medo olhar nomes se possível data se tiver relógio é muito interessante fica dependendo da esfera você vai perceber que o relógio é diferente olhar se está sol se está noite se está chuva se choveu olha para o solo olha para o mato olha para a grama para a árvore né presta atenção nas construções olha nas construções né aproveita que você está tendo essa oportunidade presta atenção em tudo se tiver loja qualquer local para entrar entra vai entra em tudo seja curioso entre em tudo prestando atenção se der para conversar conversa com as pessoas também conversa bate papo né quando você tiver em desdobramento em alguma esfera você não vai ter medo você vai estar lá interagindo como se estivesse aqui então faz isso passa a mão no chão passa a mão na parede para ter aquela sensação tátil isso ajuda a mente a consciência encarnada a puxar todas essas lembranças né então isso é muito importante você treinar a mente para tudo isso e como que é um treino durante o dia você além da reframa íntia com a mudança de hábito desenvolver uma percepção de tempo e espaço ou espaço tempo é você tem que começar a controlar o tempo não dá para assim nossa já são 5 horas da tarde pensei que fosse uma hora não dá porque senão sua mente vai ficar muito dispersa e se ela está dispersa na dimensão que nós estamos física estará dispersa na dimensão espiritual então acostumar estar sempre olhando o relógio acostumar a olhar o tempo até mesmo previsão do tempo organizar o dia perceber que em meia hora dá para fazer muita coisa então você pode começar a estudar inglês meia hora por dia começar a estudar tal coisa da minha profissão meia hora por dia começar a ler um livro meia hora por dia você vai perceber que meia hora 15 minutos 20 minutos você faz muita coisa e isso vai treinando a sua mente para ter um controle do espaço tempo treinando a sua mente se torna algo condicionado quando você estiver desdobrado você vai fazer isso então tais condutas condicionam a mente a ter sempre a percepção do espaço tempo em que ela está nos desdobramentos você terá maior facilidade maiores facilidades de realizar esses procedimentos e lembrando que na parte 3 a gente vai ver várias técnicas aqui eu falei algumas ligadas a diferenciação de sonho e desdobramento mas nós estamos seguindo uma ordem didática na parte 3 do livro eu só tenho só dedicado a técnicas de desdobramento semana que vem a gente vai estudar mediunidades e reunião mediúnica ligada ao desdobramento é claro e semana que vem a gente continua o estudo espero que vocês ah só passar aqui para vocês quem gosta de estudar o tema nós temos lições no nosso lar lições dos mensageiros é dentro desse ensinamento que a gente passa depressão que fazer em busca da felicidade são livros ligados a reforma íntima e um fortalecimento do espírito o lucro dos livros vão todos para a ONG semear onde comprar eu já passei para vocês então é isso boa noite fiquem com Deus se cuidem porque pelo menos aqui no Brasil a pandemia está longe de acabar a Carol perguntando se a aula fica salva fica já eu publico aqui no Facebook ela fica salva no Facebook quem quiser pode assistir depois eu vou editar vou postar no YouTube tá bom então é isso obrigado gente até a semana que vem e fiquem com Deus tchau 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 O que é isso?